Salve salve jovens, tudo legal? Aqui é Lance, trazendo mais um episódio de Mortal Kombat Shaolin Monks, o terceiro boss do game, Reptile, Ninja Reptile, o grande servo de Shang Tsung, o cara que fica escondido na sombra só pra espionar as coisinhas, safadinho esse ninja, uma batalha um pouquinho complicada, principalmente na última etapa dele, mas não vou dar spoiler não, confira aí o vídeo, mas antes, se inscrevam, dá aquela confiança para o nosso grupo, compartilhe nossos vídeos, like no final do vídeo, ativa o sino, muita gente não ativa o sininho, por isso que muitas pessoas não veem os nossos vídeos, isso é incrível, assina aqui o canal e ativa o vídeo, e qualquer crítica e sugestão, compartilhe aqui embaixo com nós aqui, vou deixar vocês com a batalha aqui, que foi muito legal, muito divertida, um pouco complicada, mas deu tudo certo, beleza? Então pessoal, fica aí com o vídeo aí, jóia! E é isso aí pessoal, pronto, estamos aqui, vamos derrotar a Reptile, o Ninja Reptile, o servo de Shang Tsung. Isso você já disse! Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito importante. É, tá bom. Conseguiu um acerto de experiência, libere essa habilidade aqui, dos projéteis, o nível 4 das magias do Liu Kang, ele dispara duas bolas de fogo e a terceira bem maior, então, olha aqui ó. Bem forte, muito útil, praticamente vai ser nosso cabo-chefe aqui no decorrer dos próximos vídeos, junto com a voadora, são os golpes mais importantes do Liu Kang. Isso aqui é uma pequena animação que a gente tem que derrotar essa serpente, derrotar não, a gente tem que fugir dela em alguns momentos, plataformas do game. Não chegamos a lutar contra ela. Tem essa animação. E vamos enfrentar o Reptile agora. Ninja muito habilidoso, bem rápido, com muitas habilidades de projéteis, assim como no game. De luta do Mortal Kombat, Reptile sempre focado nos seus projéteis. E vamos encarar lá o Ninja verdinho. Aqui ó, o projéteo que eu falei pra vocês. Nem pegou o terceiro, mas é muito importante esse ataque aqui. Pode fazer combo à vontade no Reptile, o combo aéreo, que ele simplesmente desaparece e não tem como ele acertar você no ar. Olha lá, causa burn no inimigo. O que que seria burn? Não sei! Seria incendiamento no inimigo, né? Deixa ele pegando fogo, arrancando dano e às vezes até paralisa o inimigo pra certos projéteis aí. Fica nesse canto aqui ó, pra evitar esses ataques de magia dele. O cara aí dá uma de Vegeta, uma de Goku aí, de Dragon Ball. Eu queria lutar contra esses caras. Voadora Olha lá, queimando e tá queimando. Isso é efeito burn. Opa, tomei esse projétil dele. Tá vendo? Esse projétil arranca muito dano e é muito útil. Pega até o inimigo deitado no chão, então... Olha lá. E já derrotamos a primeira parte dele. Agora vem a parte mais complicada, que é a parte que ele fica invisível. E aí é onde ele fica doido. Ele solta um monte de projéteis, ataques de avanço. E é um pouquinho complicado de achar ele. Você se orienta pela água, né? Pelos passos dele. Ou pela cabeça dele, quando ele cospe ou solta essa bola de energia. Ah lá, ele cuspindo, só que eu não consegui dar um golpe nele. Nossa, tá difícil, hein? Aí, acertamos uma voadora. E nisso a gente tenta causar o máximo de dano possível nele. Olha, tá vendo? A magia como é muito útil. Agora eu vacilei. Cadê ele? Olha lá, pegamos ele. Mais combo. E vai tentando fazer combo. Vai tentando arrancar o máximo de dano possível nele. De dois ele é muito mais fácil, com certeza. Ele vai ter que escolher um pra atacar. Enquanto isso, o outro já tenta achar ele o mais rápido possível. Mas aqui, ó. Vocês podem ver que tá tudo controlado a situação. Olha, tá controlado. Tá controlado. Continua controlado ainda, pessoal. Apesar da gente estar apanhando aqui, tá controlado a situação. Olha lá. Olha lá. Voadora é muito importante aqui. O Fly Kick. Do Liu Kang. Olha o fogo aqui, ó. Como também é importante. Os próximos balls aí vai ser tudo assim. Não vai ter muito segredo. Usa a voadora pra escapar de algum ataque, se for preciso. É bem chato. Dessa parte aqui dele é bem chatinha mesmo. Acho que agora a gente... Olha aí. Mais uma, mais uma vez a gente consegue derrotar ele. Acho que até derrotamos, hein. Aperta o L1. Faz o movimento do Fatality. Que por sinal é muito feio, muito fraquinho. Não gostei desse Fatality. O primeiro Fatality foi feito na Jade. Eu não curti, porque eu acho que ela... Foi coitada. Não merecia. E esse cara merecia um Fatality bem legal. Não teve, não teve. Faltou criatividade. Executamos ele aqui. E é isso aí, pessoal. Derrotamos o Ninja Verde. Sem dificuldades. Apanhamos um pouquinho aqui no finalzinho, mas... Pecando esse ícone aqui a gente ganhou uma habilidade. Coisa que eu não disse no vídeo anterior. Quando a gente derrota alguns bosses, a gente ganha habilidades. A primeira foi de poder quebrar pedras. Com os golpes mais fortes, assim como... Apertando bolinha ou B. B seria no Xbox clássico, né, pessoal? E bolinha no Playstation 2. Já que Mortal Kombat Shaolin Monks aqui no Brasil fez muito sucesso no Playstation 2. Já que a pirataria estava em alta aqui nessa época. Ainda tá, mas... Naquela época era muito mais. A gente vai usar aqui a habilidade aqui, ó. De quebrar pedras aqui. A gente vai estourar a cobra aqui, ó. E a habilidade que ganhamos lutando com o Reptile é essa aqui, ó. Escalar as paredes em determinados pontos. Sem segredos, passamos o terceiro boss muito fácil. Agora vou mostrar pra vocês onde você pega... Cumpridos, sendo longos. Disse pra ele que talvez o seu jogo não estava legal ou o seu videogame não estava legal. Porque vocês podem ver que os loads são bem rápidos. Animação do Raiden. Nessa parte do jogo, Kung Lao já tá suspeitando de Raiden. Aí vocês dizem, o que que tá suspeitando? Continua vendo aí nos próximos vídeos que vocês vão ver o que que é. E é isso aí, pessoal. Vamos subindo aqui, vamos voltando o caminho. Vamos pegando alguns aumentadores aqui de experiência, pegando aqui HP. Esse lugar que nós estamos aqui é o lado Reptile. É um cenário lá de Mortal Kombat 4. Eu não sei se o meu editor consegue arrumar uma foto desse cenário, mas assim... E o lado Reptile fica no cenário Floresta Viva. Que é um cenário grandioso lá de MK11. Tudo errado. MK11 não, desculpa. Mortal Kombat 2. Eu tô jogando tanto Mortal Kombat 11 que... Esqueci. É Mortal Kombat 2, pessoal. E Reptile que infelizmente, de Mortal Kombat 4 pra cá, não conseguiram fazer um personagem bem bacana visualmente, né? Infelizmente. Mortal Kombat do 1 ao Ultimator, ou Trilogy, como vocês queiram. O cara era bem legal, que era um humano disfarçado, né? Tava disfarçado de humano, na verdade. E aqui, ele já assumiu que é uma lagartixa mesmo. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai chegando aqui no final. Se vocês curtiram, dá aquele like pra fortalecer o canal. Qualquer coisa, compartilhe nos grupos aí de WhatsApp, cara. Tenta ajudar nós aí, porque a gente ajuda vocês. Vou pegar aqui, ó. O item aqui que eu falei pra vocês. Reparem que aumentou legal o HP. E fiquem com o final do vídeo aí. Próximo vídeo, baraca. Beleza então, pessoal? E jóia! E aí E aí E aí